Aqui a gente conta um caso pra vocês. Vocês estão vendo essa minha cara de choro? Pois é, acabei de falar com o meu filho. A saudade tá demais. Saudade do meu marido, dos meus filhos, da minha nora, das minhas filhas de quatro patas. Que, nossa, como sinto falta do meu pai, dos meus irmãos. Não é fácil, gente, não é fácil. Quando a saudade aperta, é muito difícil. É muito difícil. Como eu queria que eles estivessem aqui pertinho de mim. Como eu queria. Então, vocês que têm a família aí pertinho de vocês, curtem. Quando eu tava em Marbasana, era mais fácil. Porque era só três horas de viagem. Eu ficava lá com o meu pai. Mas aqui... Então, aproveitem. Aproveitem. Família de vocês por mim aí. Beijos. Fui. Tchau, tchau.